Esse vaso de metal, latão, a gente tentou ver dele particular, mas não conseguimos não. Vamos tirar esse metal aqui, que é diferente de esse. Olha aqui família, tiramos o broco, que é o alumínio duro. Só ficou agora os metais. E aqui tem alguns tipos de metal, ou latão, que é o nome mais correto. Chave, também é latão ou metal. Vocês sempre usam o ímã, né? Ó, essa aqui grudou, tá vendo? Essa aqui é uma chave de ferro. Opa, essa aqui já não grudou, só tá grudando no chaveirinho, tá vendo aqui? Aqui ó, não grudou. Aí vocês vão, passa o lima, a lima né? Ó, ficou amarelo. Quando fica amarelo, porque é latão, é o metal, é o mesmo de torneira, né? Que tá aqui ó, é a mesma coisa. Se ficar branco, aí pode ser alumínio duro, ou pode ser inox. Mas ficou amarelo é metal, que é o caso aqui ó, escadeado, antena também ó. Vocês passam o ímã, não grudou. Olha aqui ó, amarelinho. Dá pra ver aí, Viana? Dá. Olha aqui ó, isso aqui também ó. Aqui ó, coberto com banho de cromo. Também é metal. Todas essas coisas que vai água, que vai tubulação de gás, de água, a maioria vai ser metal. Dá uma olhada nisso daqui ó. Ó, olhando assim aparentemente é a mesma coisa, mas não é. Ó, aqui dentro vocês vão ver a diferença ó. Isso daqui é o metal, né? É o latão. Ó aqui, tá vendo? Amarelinho ó. E esse daqui é branco. Isso daqui vai ser alumínio duro. Tá vendo? Aqui ó. Isso aqui é alumínio duro. Aqui tá vendo? Fica branco, mas aqui não. Olha aqui. Assim vocês vão ver bem melhor, tá vendo aí ó. Tá vendo aí a diferença? Isso daqui é branco, isso daqui é amarelo. Só que tem que tirar essa contaminação aqui ó. Não pode desse jeito não. Tem que limpar. Aqui ó galera, cortei com a talhadeira. Tá vendo aqui ó. Essa ponta aqui de tomada também é metal. Aqui é pra tudo ó. Limpar. Aqui ó. E agora vamos voltar pro imã. Nada grudou, tá vendo? Tá limpo. Mesma coisa é os cadeados. Os cadeados não podem ir com essa ponta de ferro. Tá vendo aqui ó, que grudado. Eles não vão aceitar. Aqui ó. Então tem que cortar. Pega a talhadeira ó. Tem que ficar desse jeito. Esse ferro aqui vocês põe em um miúdo. Tem cadeado que não é de latão. Ele pode ser ferro, pode ser inox e também pode ser alumínio duro. Sempre. Passa no limão. Olha aqui ó. Tá vendo? Isso aqui ó. Vocês estão vendo aí né? Amarelinho. Olha aí ó. Tá vendo? As panelas tem que limpar as impurezas. Que é o cabo. Na estampa ó. Tem esses ferros. Tem que retirar tudo. Tá vendo? É umas panelas ainda boas. Dá até pra reaproveitar. Mas é aquele negócio né. A gente vê de uma panela dessa aí particular. E acontece lá um acidente. Uma panela dessa explode lá na casa. E aí vai ficar muito mais caro. A gente prefere trazer pra casa e desmontar mesmo. E aqui é bem simples pra desmontar essas panelas. Talhadeira. Porque aqui já tem um parafuso. Não adianta não parafusar. Aqui ó. Já caiu fora o ferro. Tá vendo? Do lado também. Não vou tirar o parafuso aqui não. Porque não adianta. Vai ficar um ferro. Tem que limpar. Aqui ó. Panela limpa pra ser vendida. Quanto é o preço meu amigo dessa? Panela? 8,50. Você tá pagando 8,50? Vocês ouviram galera? Olha aí ó. Dá pra aproveitar essas panelas. Cortando ela pra fazer caçarola. 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 Caçarola mesmo. Tem essa palavra? Caçarola. Existe. É caçarola. Não sei não. Se o povo sabe o que é uma caçarola. Nunca ouviu falar? A gente tá rindo aqui porque essa palavra caçarola. Acho que ninguém conhece não, né? É uma panela. Gente, é caçarola. Dá pra fazer caçarola. Tá bom? Igual essa aqui, Tassizio. Igual essa aqui. Pronto. Isso aqui é uma caçarola. Tá vendo aqui uma caçarola? Isso aqui é uma panela de impressão também, Jane. É verdade. Então é isso aí ó galera. Prontinha. É uma pontinha de metal, você viu? Aqui ó. Mas vai ser difícil tirar ela. Aí não compensa o trabalho. Não compensa o trabalho. Então gente, aqui ó. Mas esse pezinho aí não é alumínio não? Não, é nada. Isso aqui tem um ferro aqui dentro, Jane. Ah, tá. Ó. É porque não vai dar, mas tem. Mas tem. Ó aqui ó. Ó aqui ó. É. Tá vendo aqui ó. É ferro. E também essa parte aqui, né Jane? Que é sujinho. Isso aqui coloca no ferro. Prontinho. 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 Pronta pra ser vendida. Vamos vender três tipos de metal fino. É o metal de torneira, que é o latão. O alumínio mole. E a latinha. Esse rapaz que vai comprar o nosso material, ele vai pagar cinco reais e dez na latinha. Vai pagar no metal, latão. Vai pagar dezenove reais no quilo. E vai pagar oito reais e cinquenta no alumínio de panela. E aí? Quanto vamos faturar com essas coisinhas que tem aqui? Dá uma olhada aí ó. O latão tá aqui galera. Vocês viram a gente limpando alguns, né? Alguma parte dele. E aumentar o torneiro aqui ó. Tá vendo que tá tudo aqui ó. Tá vendo as torneiras aqui dentro ó. Os cadeados tá tudo aqui ó. Tudo limpo. Dá pra ver aqui, Jane? Dá. Ó. Tá tudo misturado aqui. Tá vendo galera? Vamos lá. Então deu doze quilos. A dezenove reais. Totalizando vai dar duzentos e vinte e oito reais. Agora vamos pesar o alumínio mole. Ele vai colocar aqui o preço né. De oito reais e cinquenta. Isso. Coloca aí por favor o preço. Vai pagar oito reais e cinquenta. Agora vamos pesar. Tá bom aqui? Então o alumínio mole deu sete quilos. A oito reais e cinquenta. Deu cinquenta e nove reais e cinquenta centavos. Agora vamos pesar a latinha. A cinco reais e dez é isso? Sim. Cinco reais e dez. Vamos lá. Não tá encostando nada não. Tá encostando aqui na balança em algum lugar. Sete quilos de latinha. Igualzinho o alumínio mole. Sete quilos e duzentos. Deu. Trinta e seis reais e setenta e dois centavos. A latinha no valor de cinco e dez ficou o valor de trinta e seis e setenta e dois. O metal ou latão a dezenove reais e dois e vinte e oito reais e a panela a oito e cinquenta e cinquenta e nove e cinquenta. O valor total trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos. Vocês viram aí, né? Deu trezentos e vinte e quatro reais. E ele veio comprar esse material aqui na nossa casa. O que é isso? Ahhhh. E agora fazer o resto no Pix, né? O Pix? Vai ficar quanto no Pix? Cento e três reais. Cento e três reais? E aí, Jeane? De que é isso daqui? É meu. Vamos dividir. Não, isso aqui é meu. Tu fica com o do Pix. Ah, mas o do Pix é menos. Bom, galera. Eu gostei muito do preço do rapaz. Além dele vir aqui na nossa casa, a gente não precisa sair de casa. Ele vem de domingo a domingo. Como esse rapaz, ele tem um trabalho dele particular e ele tá trabalhando com a Reciclase, né? Comprando essas matérias aí pra fazer uma renda extra. Aí ele pode vir todo dia na nossa casa, na parte da manhã. E eu gostei muito, cara. Gostei muito do rapaz. Gostei muito da honestidade, dos preços. E deu uma grana bacana, não deu? Se você mora aqui em Maringá e quer vender os seus materiais pra um rapaz, a gente passa o contato dele. Ele vai na sua casa, leva a balança. É um rapaz muito honesto e tá pagando um preço bacana. Tá pagando o mesmo preço que a galera aqui paga ao redor de casa e até melhor. Ele pagou a mais um pouquinho e ainda vem pegar esse material na nossa casa. Sabemos que os preços estão muito ruins, né? Tá caindo bastante. E quando aparece uma oportunidade dessa, assim, né? De a pessoa pagar um pouquinho a mais e também vir buscar na tua casa, que você vai economizar, né? Gasolina vai ter que tá levando em depósito e tá andando atrás de preços. Então vale muito a pena.